Uuuh, esquema... Nossa, ela veio meio hit aqui, brother. Eu tenho o Anilo. Uh, nice. Puxa! 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 Compilado devagar. Puxa! 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 Ok Oi Não acreditava Acreditável, cara. Body Block Reg muito zica, velho. Meu deus, Genie. Ah, o Reg sonou muito bem. Body Block Reg é tipo um Trapper, só que... Trapper infinita, né? Tipo, o cara não consegue passar, mano. Muito clean fazer isso de comer a parede, mano. Deixar ela aqui? Ah, ela pegou o único caminho bom, mano. Meu deus. Mano... Body Block Reg é muito bom, mano. A Nia, a Nia quitou, mano. Verão um bote. Vamos ver sobre isso. Coincente e não deixe... Não quero dizer. Não. Não quero dizer. Não quero dizer. Não, não quero dizer. Não quero dizer. Espéramos de. O que é? A Ficc... Nossa, olha a velocidade, meu Deus Nossa, travou muito aí, mano Meu Deus, tá dormindo aqui, mano Nossa, o Tepin foi um monstro, hein Ei, 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 ei Ei, ei, ei Caramba, sou muito main singularity, velho Você é louco, bicho de qualidade Uh O que você acha? Ah, travou, estuquei, estuquei Estuquei Ah, não pegou? What? Nossa, não, procurou a cheque, mano Ah, não, bateu no gancho, o cara não caiu, velho What the fuck, mano Do you actually think you can defeat me? O que é isso? Travou aí, cara Meu Deus, parece que matou aqui Olha só a minha velocidade, maluco Uh, que hit foi esse, velho Vai sair daí, mano Ih, tá preso Caramba Não sei como eu enxerguei o cara aí, mano Ah, cara, burro, mano É um ator, mano Ah, droga Tá em mim, mano O cara é muito bonito fazer isso Meu Deus, paul dash Ah, cara, não sei como eu enxerguei o cara